Oi, bom dia! Vamos para mais uma aula de matemática? Com saudade de vocês, quarto ano B. Então, vamos lá! A aula passada, a nossa última aula que ficou disponível aí no YouTube, foi uma aula que nós nos aprofundamos para entendermos um pouco mais sobre a propriedade da adição, que é aquela propriedade, você se lembra dela? Comutativa. Aquela que eu mostrei para vocês, que não importa a quantidade de parcelas que tenhamos que somar, mudando, colocando a primeira, a segunda, a terceira, não vai mudar o resultado, porque comutativa significa inversão. Então, se eu coloco a primeira parcela aqui, vamos imaginar que você foi numa loja, comprou lá um produto e o vendedor disse que você poderia pagar em três vezes. Ele pegou lá o valor, por exemplo, era 150 reais o produto que você comprou e ele dividiu para você em três parcelas. Então, você vai pagar a primeira parcela de 50 reais, a segunda parcela também de 50 reais e a última parcela, 50 reais, três parcelas. Entendeu por que as parcelas? Agora, se você tem uma parcela de 50 reais, outra parcela de 230 reais e outra parcela de 70 reais, por exemplo, não importa se você vai somar no final, se você vai, na hora de montar a sua continha para realizar o cálculo, se você vai montar na vertical, em pé, ou a continha na horizontal. Não importa se você vai somar a primeira com a segunda parcela ou depois a terceira com a primeira, é isso que a propriedade comutativa faz na adição, não importa por onde você começa a somar, o resultado vai ser sempre o mesmo, entenderam? Aí, a gente fez o exercício, fiz a correção com vocês. Hoje, pega teu livro de matemática, nós vamos fazer a correção também dos exercícios da página 13 e da página 14, também trabalhando com a adição e com essa questão das parcelas, lembrando sempre que a propriedade comutativa é uma característica, assim, bem importante da adição. Vamos começar? Ok, dá uma olhadinha nessa primeira imagem. Ela também está aí para te explicar na página 13, bem no comecinho. Eu vou ler para você o enunciado do exercício 3 e volta a falar sobre essa imagem que está aí, esse exemplo, tá bom? Então, tem assim, quando vamos fazer várias adições, ou seja, com muitas parcelas, em sequência, ou seja, com as parcelas em sequência, podemos juntar as parcelas pensando em facilitar o cálculo mental, porque às vezes você não vai ter tempo, uma caneta e um papel para fazer o cálculo ali, talvez você não tenha uma calculadora por perto, e aí você precisa fazer o cálculo mental. Então, esse exercício todinho aqui da página 13 vai te dar várias dicas para você realizar um cálculo só no seu pensamento, e a gente chama de cálculo mental. Então, quando temos muitas parcelas, dá uma olhada aí nesse exemplo, quantas parcelas nós temos aí, olha só. Você vê a parcela 33, é uma, tem a parcela 18, olha de novo lá, a parcela 17, tem uma parcela que é o número 5, tem outra parcela que é o número 22, e tem 6 parcelas, a última é a parcela 55. Então, 6 parcelas, olha quantas parcelas para você poder montar tudo verticalmente ou horizontalmente. Então, se você precisar realizar esse cálculo mental, eu vou te dar algumas dicas que o livro já está trazendo. Eu vou terminar de ler o enunciado. Então, para facilitar o cálculo mental, podemos tentar formar dezenas exatas. Por exemplo, acompanhe e complete a solução aqui ao lado, que é essa imagem que eu acabei de pôr aí para você ver. Ela também está aí no teu livro. Você pode formar centenas ou milhares exatos. Então, antes da gente continuar, vamos olhar direitinho. Eu acabei de ler todas as parcelas para você. Não foi? Seis parcelas? Comecei com a 33 e terminamos ali com a parcela 35. Olha na linha de baixo, o que foi que aconteceu? O autor, elas estavam todas numa sequência. Ele só organizou, o primeiro passo que ele fez, aí tudo na horizontal, horizontal, ele organizou todas essas parcelas. Ele não deixou na mesma ordem para poder realizar o cálculo. Para facilitar o cálculo mental, ele separou. Olha como ele organizou. Ele pegou a parcela 33, ele repetiu. Pegou a 17, olha que a 17 está ali no meio. Ele colocou já aqui como segunda parcela. Depois, ele pegou a parcela 18, colocou depois de a 17. Depois, ele pegou a 22, que estava quase no finalzinho. Depois, ele acrescentou a parcela, que é o número 5. E, por último, ele deixou a última parcela 35. Veja que ele não mudou nada. Ele não aumentou o número, nem diminuiu o número. O que ele fez aí nesse primeiro passo? Ele só organizou aquela sequência. Do jeito que estava, para ele fazer mentalmente, ia ficar mais difícil. Então, ele separou. Agora, o segundo passo. Veja o que ele fez agora. E ele colocou aí, ó, azul, verde e vermelho. Ele juntou a parcela 33 mais 17. Quem não consegue fazer esse cálculo mentalmente, você, em casa, você tem papel. Você pode fazer do ladinho até do seu livro. Então, se você fizer a continha aí, ó, 30, ele pegou 33 mais 17 e somou e colocou embaixo. Quanto deu? Deu 50. Olha, que já deu uma dezena fechada. 50, exata. Depois, ele pegou, separou ali na verde, 18 mais 22. Somou direitinho. Você pode somar para ver se ele acertou. E deu 18. Dez dezenas e oito unidades. E, por último, ele pegou o número, a parcela 5 com a parcela 35. 35 mais 5, quanto dá, gente? 40. Perceba que agora ficou 50 mais 40 e mais 40. Não ficou mais fácil agora de realizar esse cálculo mentalmente? Se você recebe uma nota de 50 reais da sua mamãe, depois o teu pai te dá mais 40 de manhã. Aí, à tarde, ele pega e te dá mais 40 ainda. No final do dia, você vai ficar, ó, você tem três parcelas aí. Ganhou 50 da mamãe, 40 do papai e, à tarde, ganhou mais 40 do papai. No final de tudo, com quantos reais você ficou? Então, foi o que o autor fez. Ele pegou, ó, está dentro de três quadradinhos. 50 mais 40 e mais 40. Foi mais fácil para ele organizar esse cálculo mentalmente. Quem não resolve mentalmente, porque ainda não está, assim, tão acostumado, pode fazer no seu papel. E aí, ele já colocou o resultado. O resultado foi 130. Veja como foi mais fácil fazer essa soma mentalmente, quando ele organizou os números para poder ter o resultado exato. Por isso, nós vamos agora fazer, você já deve ter feito o exercício da letra A, B e C. E você vai fazer seguindo esse raciocínio, esses dois passos, tá bom? Você já fez? Eu já trouxe aqui prontinho para a gente poder fazer apenas a correção. Então, você não espera para ver e só copiar no teu livro, que assim você não vai aprender. Se você não fez ainda, dá uma pausa agora no vídeo e vai e tenta fazer a letra A. Depois que você fizer o seu lápis, aí você liga e confere agora o que eu vou fazer a correção. Se você acertou, proféu, joinha para você. Se você não acertou, aí agora que eu vou explicar mais uma vez, você vai ficar craque. Você vai fazer, dá uma pausa e vai fazer a letra B. Confere novamente, depois, parabéns se acertou. Se não acertou, olha a minha explicação. Dá uma pausa e vai fazer a letra C. Combinado assim? Então, vamos lá. Vamos começar com a letra A. O teu livro diz assim, ó. Você pode também tentar formar centenas ou milhares exatos, usando o raciocínio desse exemplo que a gente viu. Então, agora, use essa estratégia para calcular mentalmente as adições em cada letra aqui, em cada item, na A, na B e na C. Então, vamos ver? Eu fiz desse jeito, você tá vendo aí? Olha como ficou a letra A. A letra A tinha seis parcelas também aí pra gente somar. Olha aí, cinquenta e quatro, uma parcela, dezenove, sessenta e seis, catorze, vinte e um e seis. Então, ele tem seis parcelas aí. Cada parcela com uma quantidade aí. O que que você vai fazer? Qual é o primeiro passo? Olha aí na minha imagem, como eu fiz. Eu organizei aí. Eu peguei, ó, o cinquenta e quatro, peguei um número menor, que tá lá no final, que é o seis. Lembra que a comutativa não importa se você muda essa ordem da parcela? Olha como facilita. Então, eu peguei, ó, dá uma olhada aí, ficou. Já fiz com a caneta azul, ó. Cinquenta e quatro mais seis. Depois, eu fiz mais. Peguei o dezenove mais o vinte e um, que também tá lá no final. E depois, eu peguei o número sessenta e seis, mais a parcela catorze. Se você contar, continua aí a mesma quantidade de parcela, ó. Dá cinquenta e quatro e terminei na catorze. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, do mesmo jeito. Agora que eu organizei, nesse primeiro passo, eu vou somar de duas parcelas. Cada duas, eu vou colocar o resultado embaixo. Então, ó, cinquenta e quatro mais seis, você pode fazer sua continha, que vai dar sessenta. Mais, agora eu vou somar, dezenove mais vinte e um, quarenta. Mais, sessenta e seis mais quatorze, vai dar oitenta. Então, olha como já tá mais fácil. Agora, eu vou somar o segundo passo, né? Agora, eu vou para o terceiro passo. Sessenta mais quarenta, dá um total de cem. Cem, aí eu vou lá, mais oitenta. Agora, por último, eu só tenho duas parcelas. Não ficou mais fácil agora somar? Do que eu somar as seis de uma vez só? Agora, cem mais oitenta, quanto dá? Você tinha cem reais. Ganhou mais oitenta da sua mãe, ficou com cento e oitenta. E esse é o resultado da letrinha A. Viu como é fácil, fácil? Vamos corrigir a letra B? Muito bem. Letra B. Olha aí a imagem da letra B, como eu resolvi. Também na letra B, se você contar, você tem aí seis parcelas para somar. E nós vamos mudar essas ordens, já que a propriedade comutativa nos permite fazer isso. Então, o que eu fiz? Eu peguei duzentos e noventa, olha a minha cor azul, como ficou. Duzentos e noventa mais cento e dez. Olha, o cento e dez estava lá no final, trouxe ele pra cá. Então, ficou duzentos e noventa mais cento e dez. Aí, mais cento e trinta mais cento e setenta, que também estava lá no final. Mais quinhentos e vinte mais oitenta. Repare que aí, eu continuei com as mesmas parcelas, com seis parcelas para serem somadas. Eu só organizei a posição delas para facilitar o meu cálculo mentalmente. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou agora para o segundo passo. Eu vou juntar de duas em duas parcelas. Então, eu peguei duzentos e noventa mais cento e dez, já calculei, só somei, só juntei, deu um total de, olha aí, quatrocentos. Quatrocentos mais, vou somar agora as outras duas, cento e trinta mais cento e setenta. Quanto deu? Faz aí seu cálculo, confere comigo. Trezentos mais, e vou somar agora as duas últimas parcelas, que é quinhentos e vinte mais oitenta, que deu um total de seiscentos. Agora, que eu fiz o segundo passo, agora eu vou para o terceiro passo, que é, eu tenho três parcelas, então eu vou descobrir o resultado das duas primeiras e vou juntar com a última. Então, se eu pego quatrocentos mais trezentos, você vai somar e vai ver que o resultado vai dar quanto? Setecentos. Aí, eu vou acrescentar setecentos mais, olha lá, não sobrou uma parcela de seiscentos? Eu vou colocar aqui, então ficou setecentos mais seiscentos. Se você somar setecentos mais seiscentos, você vai encontrar o resultado correto, que vai dar o total de quatrocentos e cinquenta. E aí, já ficou resolvido. Fácil, fácil. Vamos para a letra C. Na letra C, eu também tenho, olha aí. Quantas parcelas eu tenho na letra C? Seis. Bastante parcelas. Eu poderia ter dez parcelas, vinte e cinco parcelas, sei lá, dez, quinze, oito parcelas, cinco parcelas, duas parcelas, mas eu tenho seis parcelas aí novamente. Então, vamos lá, eu tenho cento e cinquenta e dois, mais cento e dez, mais trinta e seis, mais quatorze, mais vinte e oito e mais cento e dez. Olha, eu tenho duas vezes o cento e dez. Então, vamos lá. Primeiro passo, organizar essa sequência de parcelas. Como eu fiz? Eu peguei aí o cento e cinquenta e dois, mais vinte e oito. Vinte e oito estava quase no final. Então, ficou. Cento e cinquenta e dois, mais vinte e oito. Agora, mais. Eu peguei o cento e dez, mais o outro cento e dez. Já ficaram logo juntos, que vai ser, vai facilitar mais. Então, mais trinta e seis e mais quatorze. Então, agora, eu fico assim, organizado. Meu primeiro passo foi cento e cinquenta e dois, mais vinte e oito, cento e dez, mais cento e dez, trinta e seis, mais quatorze. Agora, vem a parte mais fácil. Eu vou somar só de duas, em duas, em duas parcelas. Então, vamos começar. Cento e cinquenta e dois, mais vinte e oito, você pode fazer a sua continha, que vai dar cento e oitenta. Cento e oitenta mais. Cento e dez, mais cento e dez. Olha como fica fácil. Cento e dez, mais cem, duzentos. Dez, mais dez, vinte. Então, cento e dez, mais cento e dez, duzentos e vinte. Olha, eu fiz o cálculo mentalmente. Mais trinta e seis, mais quatorze. Então, ficou cinquenta. E agora, vamos para a nossa próxima e última, e último passo para resolver. Então, vamos lá. Eu vou calcular o cento e oitenta mais duzentos e vinte, que vai dar um total de quatrocentos, mais a última parcela cinquenta, e eu já repeti aqui. Então, ficou quatrocentos mais cinquenta, quatrocentos mais cinquenta, você tinha quatrocentos reais, ganhou cinquenta do seu pai e ficou com quatrocentos e cinquenta. Resultado final, facinho, prontinho. Dúvidas? Se você tiver dúvida, você volta, dá pausa, faz de novo, treina com outras parcelas, com outras quantidades de parcelas, e você vai ver que isso vai te deixar muito craque, bem esperto e bem rápido nos cálculos matemáticos e mentais. Bom, esse exercício aí já foi corrigido, agora nós podemos fazer o outro exercício que está na página treze, continua ainda na página treze, só que agora é o exercício quatro. Deixa eu só pegar aqui o que eu já coloquei aqui para vocês. Então, vamos lá, veja a imagem, exercício quatro, ainda na página treze. Na letra A, eu vou ler o enunciado aqui, para a gente ver por que chegamos nesse resultado. Letra A, o primeiro número é onze, olha como eu fiz, ele já me deu a primeira dica. Eu tenho aqui, ó, treze espaços, olha aí, nessa parte amarela aí que eu coloquei. Eu coloquei aí, tem treze quadradinhos, a gente vai preencher usando uma sequência numérica, com números, tá bom? Então, ele já está dizendo na letra A que o primeiro termo é onze, tá vendo que eu coloquei no primeiro o número onze? E depois, no segundo quadrinho, que número vamos descobrir? O primeiro é onze, e soma-se nove a ele, ao onze, para obter o segundo termo. Para aí, põe a mãozinha aí para você não esquecer. Então, eu já tenho onze, eu vou somar nove para eu descobrir o segundo. Onze mais nove dá um total de vinte. Aí, o que é que ele diz depois? Ele diz assim, então, nós já achamos o primeiro e o segundo, vamos para o terceiro. Para obter o terceiro termo, soma-se o onze ao termo anterior. Então, qual é o anterior, por enquanto? É o vinte. Então, eu vou colocar vinte mais onze, quanto vai dar? Você tem que somar. Trinta e um. Soma-se, e a seguir, você vai somando alternadamente nove e depois onze. Então, agora que eu tenho trinta e um, eu vou somar trinta e um mais nove, deu quarenta. Agora, eu vou somar quarenta mais onze, deu cinquenta e um. Vou somar cinquenta e um mais nove, sessenta. Sessenta mais nove, mais onze, setenta e um. Setenta e um mais nove, oitenta. Oitenta mais onze, noventa e um. Noventa e um mais nove, dá cem. Cem mais onze, cento e onze. Cento e onze mais nove, cento e vinte. E cento e vinte mais onze, dá, olha lá o resultado, cento e trinta e um. Viu que não foi difícil? Pensar não é difícil. O problema é que, às vezes, a gente não está acostumado a pensar. E por não estar acostumado, a gente tem preguiça. Mas por isso que, na escola, a gente tem como exercitar o nosso pensamento. Mas tem uma pergunta aí na letra A. Qual é a pergunta? A seguir, cadê? Tem embaixo, vem assim, ó. Você percebeu alguma característica interessante nessa sequência aí, dessa minha imagem aí, do seu livro? Qual foi aí a sequência que você escreveu? E eu acabei de pôr aqui a resposta. Caso você já tenha feito com outras palavras diferentes, mas dizendo a mesma coisa, está certo também. Se você fez uma resposta que não tinha nada a ver, então você corrige, tá bom? Então, observe que, ó, em cada quadradinho desse, um número termina com zero e um número termina com um. Ó, o primeiro terminou com um, o onze, depois zero. Depois um, depois zero. Até o final, que terminou com o número um. Então, a resposta é a sequência... Leia comigo aqui, ó. A sequência foi formada por números que terminam com zero e o número um. Essa é a resposta da letra A. Tudo bem? Vamos, então, agora para a letra B do exercício 4. Muito bem, já está aí. Eu vou ler para a gente poder acompanhar essa sequência da letra B. Vou lendo para você ver como eu cheguei nesse resultado aí. O primeiro termo é zero. Opa! Então, eu já coloquei aqui qual foi o número? Zero. Aí você fala pro. Por que zero? Porque ele está dizendo que o primeiro termo, ou o primeiro termo quer dizer número, que o primeiro número é zero. Então, eu já coloquei o primeiro aí, zero. E o segundo termo, qual será? Aí ele diz assim, ó. O primeiro termo é zero, soma-se quatro para obter o segundo. Então, quatro mais zero vai dar quanto? Vai dar quatro. Então, no segundo quadradinho eu vou colocar o número quatro. Então, já descobri dois números, dois termos, duas casinhas preenchidas. Continuando, ele diz assim, ó. Para obter o segundo... Cadê o número quatro? Para obter o segundo. Depois, você vai somar seis para obter o terceiro. Quatro mais seis. Você vai pegar, ó. Tem zero, tem o quatro. Então, pega esse quatro e vai acrescentar mais seis. Quatro mais seis dá dez. Aí eu coloquei no terceiro quadradinho, dez. E ele diz, para obter os outros números, você vai somando. Uma vez você soma com quatro e outra vez com seis. Então, ficou assim. Dez. Dez mais quatro? Quatorze. Quatorze mais seis? Vinte. Vinte mais quatro? Vinte e quatro. Vinte e quatro mais seis? Trinta. Trinta mais quatro? Trinta e quatro. Trinta e quatro mais seis? Quarenta. Quarenta mais quatro? Quarenta e quatro. Quarenta e quatro mais seis? Cinquenta. E cinquenta mais quatro? Cinquenta e quatro. Cinquenta e quatro mais seis? Sessenta. E completamos a sequência. Começamos com o zero e terminou com o sessenta. E ele pergunta aí, escreva uma frase para contar como são os números da sequência lobilística. repetida aí na letra B. Terminaram igual a letra A? Terminou com zero e com um? Zero e um? Zero e um? Não. Não foi esse. Resultado não foi assim. Não foi igual a letra A. Observa mais um pouquinho aí a sequência aí para ver. Eu já fiz a minha. Está aqui anotado. Eu vou ler para você. A sequência foi formada por números que terminam em zero e o número, ó, zero e o número quatro. Na letra A terminava com o zero ou o número um. Na letra B terminou com o número zero e o número quatro, ó, zero, quatro. Zero, quatro. Até o finalzinho. Mas tem outro detalhe aí, outra informação. Você percebeu que do zero até o sessenta, todos esses números são pares? Acrescenta isso também. E todos os números são pares. Do zero, do quatro, do dez, quatorze, vinte, vinte e quatro, trinta, trinta e quatro, quarenta, quarenta e quatro, cinquenta, cinquenta e quatro e sessenta. Toda essa numeração, toda essa sequência aí são números pares. Então, está aí a resposta. Você dá uma pausa, confere com a sua resposta, tá bom? Bom, por último, a letra C. Olha aí também a minha resposta e vamos entender a letra C. Qual foi o critério E que foi usado para a letra C? A gente tem que ler. Se a gente não ler, a gente não vai saber. Então, a gente lê, entende. Lê de novo para entender. Então, tem assim, o primeiro número é um. Qual o primeiro número que eu coloquei na minha sequência aqui? O número um. Por quê? Porque ele está dizendo que é um. Então, eu já coloquei, já me ajudou. Aí, ele fala assim, o primeiro termo é um e o segundo também. Então, o número um e depois eu coloquei um de novo. Porque ele já me disse que o primeiro termo é um, depois é um de novo. Depois, ele diz, a partir daí, você vai somar os dois números anteriores para formar o terceiro número. O terceiro termo. Então, eu tenho dois números, um e um. Um mais um dá quanto? Dois. E para saber o próximo, eu vou pegar os dois últimos. Um mais dois vai dar quanto? Três. Depois, eu vou pegar dois mais três, vai dar quanto? Cinco. Três mais cinco, quanto? Oito. Cinco mais oito? Treze. Oito mais treze. Se você somar aí no seu papelzinho, vai dar vinte e um. Treze mais vinte e um? Trinta e quatro. Vinte e um mais trinta e quatro? Cinquenta e cinco. Trinta e quatro mais cinquenta e cinco? Oitenta e nove. Cinquenta e cinco mais oitenta e nove. Vamos chegar no último resultado, que vai dar cento e quarenta e quatro. Veja que eu tenho aqui outra sequência numérica. E eu não usei o mesmo raciocínio da letra A e nem da letra B. Nós usamos um raciocínio diferente. Por que será? Você consegue saber, perceber qual foi aí a lógica dessa sequência? Eu acho que você já entendeu. Foi somando sempre os dois últimos, dois números. Pegou os dois últimos, somou, deu resultado. Pegou aqueles dois últimos, somou, deu próximo resultado. Ele foi somando duas parcelas, de duas em duas, duas parcelas, duas parcelas. Aí que tá a grande estratégia. E você sabe quem foi que criou essa ideia da matemática de antigamente, que ajudou bastante descobertas no mundo da ciência? Você sabe quem foi? Dá uma olhada aí na foto. Esse rapaz aí. Esse rapaz está também no seu livro, na página 14. Vai pra tua página 14. Essa estratégia que nós usamos na letra C, ela é conhecida como a sequência de fibomasse. Não sei se lê fibomesse, se é em inglês ou é francês aí. Mas, olha aí a foto desse matemático. Ele que teve essa grande, ó, ideia, essa grande sacada de começar a fazer somas e sequências de duas em duas parcelas. Esse homem, tá escrito do ladinho aí, ó. Ele era um italiano, ele não é francês. E nem americano. É italiano, um matemático italiano, Leonardo Fibomasse. Vou ler assim porque eu não sei como pronuncia em italiano. Ele era conhecido como Leonardo Fibomasse ou Leonardo de Pisa. Mas, nós chamamos essa estratégia, essa forma de somar, essa grande descoberta, porque foi pelo Leonardo. Então, nós dizemos que esse, que essa sequência é conhecida como a sequência de Fibomasse. Fibonasse, perdão. Ele nasceu, tá aí do ladinho, ó. Nessa foto aí que eu coloquei pra vocês. Ele nasceu em 1170 e faleceu e morreu em 1250. Você ficou curioso pra saber com quantos anos, quantos anos ele viveu aqui em nosso mundo? Eu fico. É fácil. Pra fazer o cálculo e descobrir a idade de uma pessoa, basta você pegar e fazer uma subtração. Pra fazer subtração, pra fazer subtração, você pega o número maior, que foi o número maior aí, ó. É o ano, foi o ano em que ele morreu. E põe lá no lugar da primeira parcela. E na segunda parte, você acrescenta aí o ano em que ele nasceu. Aí você faz uma subtração subtração e você descobre com quantos anos ele viveu. Ou com quantos anos ele estava quando ele faleceu. Bom, vamos então agora fazer novos cálculos. O primeiro cálculo diz aí, em qual século Fibonasse nasceu? Se ele nasceu em 1170, então ele nasceu no século 12. Mas aí ele mudou, ele morreu em 1200, olha, quase 100 anos depois. Ele estava no ano de 1100 e pouco, faleceu no ano de 1200 e pouco. Então, ele nasceu em um século e morreu num outro século que veio o seguinte. Então, ele nasceu no século 12 e faleceu no século 13. Quem não sabia disso, quem ficou com dúvida, agora pode corrigir. Depois, com quantos anos, ou melhor, quantos anos ele viveu? Como eu disse a você, é fácil. Olha aí a resposta. Peguei o ano, acrescentei aí, coloquei aí, ó, o ano em que ele morreu, que é o número maior, 1250 menos o ano que ele nasceu, 1170. Fiz a subtração e deu o resultado de 80. Qual é a resposta? Ele viveu 80 anos. Tudo bem? Agora, eu quero mostrar pra você uma figura geométrica formada aqui e que foi usado a sequência desse matemático que ele descobriu, que o Fibonacci descobriu. Fibonacci. Olha aí, essa imagem também está no teu livro. Ela é conhecida como espiral de Fibonacci. Vamos fazer uma observação, uma análise mais profunda. Quantas cores eu tenho aí nesta imagem? Você está vendo vermelho, amarelo, azul claro, um lilásinho claro, um verde claro, um rosa claro e um branco. Então, você está vendo aí sete cores, como eu? É isso mesmo. Repare que no meio de todas essas cores, ele desenhou um símbolo que está com um traço preto aí e é conhecido como espiral. Espiral é aquele movimento que vai e volta. Vai e volta. Isso aqui que está no seu livro, que nós usamos para encadernar livros ou cadernos ou apostilas. Isso é um espiral que ele faz esse movimento de sequência repetida. Certo? Então, o Fibonacci, ele também fez essa figura geométrica usando essa sequência nesse movimento. Olha aí comigo. Eu vou falando e você vai observando. Vamos olhar a primeira, os quadradinhos brancos. Ele usou um lado apenas nessa figura aí. Depois, ele usou o rosa. Para pintar o rosa, ele usou dois lados rosas. Se quiser, você pode contar. Tanto na vertical, quanto na horizontal. Depois, no verde, ele usou três lados verdes. Está vendo? Que ele está usando a mesma sequência, iguais. Depois, ele usou o lilás, que ele usou cinco lados aí, iguais. Depois, ele usou o azul. Ele usou oito lados iguais. Pode contar e conferir. Depois do azul, ele foi para o amarelo, que já tem bem mais, né? Ele usou treze lados iguais. Depois do amarelo, nós temos a figura maior, que foi vermelha, cor vermelha, que é maior, porque ele usou 21 lados iguais. Ele usou uma sequência repetitiva de dois em dois, dois em dois, até criar essa imagem, que é muito conhecida para todos os matemáticos do mundo, inclusive os matemáticos do quarto ano B, com a professora G. Certo? Muito bem. O quinto exercício, eu não vou corrigir, porque isso aqui é pessoal. O que você tinha que fazer aí? É um desafio, ó. Você tinha que inventar uma sequência também, igual a letra C. Lembra da letra C? Que ele usou uma sequência, ou a letra A, ou a letra B, e a letra C? Tiveram vários raciocínios, cada sequência. Você pode usar qualquer modelo, do A, do B ou do C, você vai criar a sua sequência, tá? Você pode pegar o modelo deles, e você pode, não é para repetir igualzinho, você pode pegar a ideia e colocar números diferentes. Aí você vai inventar uma sequência, começando com o número de 20 até o número 30, e você vai usar a adição para poder fazer e formar a sua sequência, tá bom? Estou curiosa para ver a sequência de vocês hoje na nossa videoaula. Na nossa videoaula de hoje, eu quero ver essa sequência de vocês e quero explicar. Aí a gente vai conversar um pouquinho sobre o exercício da página 15 e 16, tá bom? Porque na 16 tem um jogo que eu quero também explicar hoje. Hoje nós teremos três videoaulas. Nós teremos uma para matemática, uma para português e uma para ciências hoje. Eu já mandei todos, já montei os convites na aula ao vivo, no Zoom, e já mandei também para vocês. Beijo e até daqui a pouco. Tchau, tchau!